Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 10 anos e a minha série é o quinto ano. Eu gostei muito da cerimônia aqui pra pegar o óculos, gostei de ter esse óculos, é muito legal. Vai me ajudar bastante pra ler os textos da escola, ler os livros que a professora pede. Vai me ajudar bastante. A reconhecer notas de dinheiro, troco, rosto das pessoas, caso alguém chegar perto de mim. E eu gostei muito e tô muito feliz com esse óculos.